Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Eu sei, eu sei, o mundo já acabou, eu sei esse vídeo da Shiori, eu sei, é bem capaz que ele flopa por causa que o mundo acabou, só que bem, obrigado pra você que clicou e deu uma chance, veja até o final, se puder compartilhe, porque o HMS, o cara que vai falar da Shiori, a boneca que matou o Albedo, e que talvez no meu próximo vídeo, pense, isso é meio ruim não matar o canal até lá, Matou a Shiori, bem, vamos conversar dela hoje, tá certo? Quem puder se inscreve, por favor, pelo amor, ajuda nós, vira membro se puder pra bancar o canal, não pode? Dá uma olhada nos links, comentário, descrição, beleza? Porque agora eu vou falar da Shiori, a estilistazinha de Nazuma, de que ela usa ataque e defesa, dá dano fora de campo, e sim, ela bate muito mais com o Albedo. Uma coisa muito legal da Shiori é que ela ganha taxa crítica na ascensão, não sei vocês, mas eu acho que taxa crítica é o melhor atributo pra ter ascensão, uma coisa bem na gozinha dessas bonequinhas dela, dá um charme tanto pra ela. Ataque normal, por mais que ela ganhe uma infusão gel após usar a habilidade elemental e apertar no botão de ataque normal devido a essa passiva dela, ela não usa ataque normal, nem Yunjin salva, então nem tentem. Só com CCs que ela usa ataques normais, então nem tentem, o foco dela tá nisso aqui, ó. Habilidade elemental. É muito legalzinho, ela invoca umas bonequinhas, é isso que ela faz, as bonequinhas, literalmente, ela invoca as bonequinhas. Elas batem com ataque e defesa, escala melhor com defesa, tem uma duração, tem um intervalo de dano que elas podem dar entre si. Tem também um dano mais forte que dá, de que esse dano é mais forte, você não invoca apenas quando usa. Sabe, se o dano é mais forte, você também pode invocar de outro jeito. Se você usar sua habilidade elemental e apertar de novo no botão de habilidade elemental, essa passiva faz com que você troque rapidamente pra outro personagem, o que está próximo na sequência. A Choro tá no slot 1, vai pro personagem que tá no 2. A Choro tá no 4, vai pro personagem que tá no slot 1, seguindo essa ordem aqui. Com isso, você vai poder usar mais dois golpes desse poderoso aqui de quando ela invoca a habilidade. Dois golpes desse. Nós podemos ver que tem uma duraçãozinha aqui, que funciona isso aqui. Oito segundos, dois segundos entre cada um desses golpes, dois ataques coordenados. Como é que funciona o ataque coordenado dela? É uma área, parte das bonequinhas, que ela bate tranquilamente. Essas bonequinhas, elas são ativadas com ataque normal, carregado, imersivo. Opa, carregado, imersivo? Exato, diferente do Albedo, o Albedo tem que dar dano, você tem que dar dano no inimigo pra ativar. A Choro não, só usado em animação. Beleza, aqui ó. Quando o personagem ativo, atingir um inimigo próximo. Atingir, não é da dano, é atingir. Ou seja, ela pode usar as habilidades dela enquanto o Albedo não pode em algumas situações de escudos. Porque é só atingir. Isso aqui deve ser bonzinho pra quebrar escudo, ajudar o New Vellet, por exemplo, porém vai indo. Uma habilidade legal. Se você tiver mais uma estrutura geral, se eu não tô enganado. Você além de ganhar esse bônus de dano geral, você também ganha mais uma bonequinha. Aí só pra duas, ao invés de uma vai ter duas. É bem interessante isso, bem legal, bem maneiro isso. E tem também a ultimate dela, que não é tão cara assim. Porque ela tem problema de energia... Sério, ela tem probleminhas pra gerar energia. Mexer um pouquinho nas taxas de geração de energia e caiu. Mas o que você pode ver é que a ultimate dela bate até que legalzinho, pô. 400 de ataque, 500 de defesa. E por falar em ataque e defesa, vantagem da Choro em cima do Albedo. Ela pode usar o Bennett. Mistura Bennett e Goro com ela pra você ver. Vixe, marou o beletário ao Albedo. Mistura Choro com Bennett e Goro ou oblitero ao Albedo. Tô falando sério. Faz ela ficar muito mais forte com o Albedo. Muito mais forte mesmo. E ainda por cima tem isso aqui, ó. É a dela. A arma assinatura dela é genericamente interessante. Ela dá dano crítico, melhora ataques normais e melhora habilidades elementares. Habilidade, não ultimate, tá bom? E se você tiver... Ó, quando o personagem ativo causar dano geral... Opa, causou dano geral? Dobro os efeitos. Então, mais ainda dano de ataque normal. E mais ainda dano de habilidade elemental. Sem falar do aumento de defesa. Sim, isso aqui provavelmente é a melhor arma não só pra Choro, mas pra Albedo também. Ah, e pra você que tá pensando, né? Digamos que tudo que o Albedo usa, a Choro usa. Sabe a haste de Sinabrio? Não sabe? Pois é, é de evento. Sabe a espada pútrida? Ah, não sabe o que que é? Pera um pouco, tá na mão de Sofurina? É, pois é. Pois é, só pra vocês verem como é que tá a situação. Outras armas que tá pousando na mão dela. Bem, ela usa ataque? É, alguma coisa. Taxa crítica, dano crítico, basiquinho. E de artefato, olha a dica da Mihoyo. Trupe dourada. Por quê? Porque ela é pra usar habilidade elemental. Só que você também pode colocar o quê? Casca de sonho, né? Por que não pôr casca de sonho opulento nela? Ela usa defesa. Ela usa dano jao. Ela não fica tanto tempo em campo. Essa make-esque que é o que não fica tanto tempo em campo, né, meu filho? São coisas interessantes. Builds pra ela. Sim, prioriza e defesa. Dano jao. E você já sabe como é que é a taxa crítica, né? Se ficou com taxa crítica boa, ótimo. Põe dano crítico na tiara. Taxa crítica que tá ruim, coloca então taxa crítica na peça. Ataque, defesa. Prioriza a defesa, mas se vier ataque não precisa chorar. Não, ela não usa vida. Não, não usa prof. E não sei se vocês perceberam, mas ela não possui um buff escar no kit dela. O Albedo pelo menos tem um buffzinho relacionado à proficiência. Mas como depois ela bate bem forte, ela dando bruto jao. É isso que ela, dando bruto e seco jao. E fez umas brincadeirinhas colocando uma Yelan da vida super tunada contra uma... Chiouro super tunado, dando asco bem parecido. Detalhe. A Yelan estava sem ter reação elemental. Ah, reação elemental. É, é o que falta em jao, reação elemental. Mas vamos olhar aqui a constatação rapidinho antes de mostrar como ela funciona. A primeira constatação basicamente faz o que? Aumenta a área de efeito das bonequinhas dela e também melhora o talento passivo dela. Retoque final. Pois é. Invoca outra Tamoto, que é o nome da bonequinha. Ou seja, não tem que ter mais construção geou em campo pra invocar duas. Isso aqui já invoca automático a segunda. Olha só aqui. 10 segundos após usar a lâmina gêmeas em voo. Que coisa, o que vai acontecer? Ela invoca uma outra bonequinha. A cada 3 segundos, que vai dar mais um daninho geou. Baseado no dano, olha só, das próprias bonequinhas, pô. Isso aqui é bom. Ou seja, uma bonequinha bem mais poderosa que ela vai invocar de vez em quando. Que maneiro, né? Eu acho que deve ser melhorar a habilidade elemental. Top. Porque ela usa muito habilidade elemental. Olha só aqui, C4. 8 segundos após adicionar qualquer um dos efeitos. O talento passivo, o feito sob medida. É aquele lá ligado a você fazer uma ação depois da habilidade elemental. Essa é o ataquezinho normal, pra você conseguir bater mais. Ou dar a habilidade de novo pra trocar bonequinha. O que vai acontecer? Vai invocar uma outra bonequinha. Que coisa, invocar mais uma bonequinha. Ou seja, ela invoca muitas bonequinhas. Já deu o que a essa altura do campeonato? Já deu 4 ou 5 bonequinhas ao mesmo tempo. Vai empilhando, vai estacando. Cada vez mais bonequinha. Melhor de ultimate, tranquilo. E a última constelação é aquela que eu falei pra vocês. Que é quando ela começa a bater no ataque normal. Usou a habilidade elemental, por 12 segundos. Ganha a defesa embutida no multiplicador. Que era o que faltava pra ela bater com o ataque normal. Sim, isso que faz uma diferença lascada. 235. Quanto é que é o ataque normal dela? 235. É tipo... É o dobro do golpe mais forte dela. Não tenho o que dizer. Ela só bate o ataque normal com C6. Então até lá. Desculpa, mas vai ter que dar um jeito de fazer ela bater fora de campo mesmo. Vamos ver o acentamento dela. Que é o ataque normal dela? Bonitinho. Ela tem sim uma espadinha complementar. Não, essa espada complementar não muda de acordo com sua arma. Tem aqui o carregado bonitinho dela. Habilidade. Sim, ela copiou a da Kek, indo ao rei e tem companhia. Se eu apertar de novo a habilidade elemental, troca na hora. E eu posso dar o imersivo também. Vou lá. Isso aqui é uma bonequinha. Maneiro, né? Se eu vier e usar uma construção gel aqui em campo... Olha só, apareceu mais uma bonequinha. Na hora já. E a questão da infusão dela. Se eu apertar a habilidade, só um toquinho... Tá aqui, ó. Pô. Sumiu o efeito da tela, vou lá. Ah, mas ela tá com gel na arma. É porque se você não fizer nada, também usa gel aqui. Explicar mais ou menos como é que é? Vamos só vir aqui ver o desempenho dela. Ela bateu legal aqui no trial, tá? Ela bateu legal aqui. Vou dar aqui você. A habilidadezinha. Trocou aqui. Dezoito e meio aqui um pouquinho. Usar mais um pouquinho aqui. Trocou já o bonequinho. Usa a ultimate dela. Ela tem esse feito de tesoura, bem legalzinho. Trinta K já logo de cara. Vamos usar aqui um Beneditor. Quero usar a ultimate dela em cima da ultimate do Beneditor. Trinta e nove. Nada mal. Ela bate um valorzinho bem interessantezinho. Que nem eu disse, ela bate mais que o albedo mesmo. E o ataque normal não bate. Nem adianta tentar. E é o seguinte. Vamos fazer uma pergunta crucial. Eu tenho o albedo. Eu preciso da Shori. Minha recomendação. Tanto a Shori quanto o albedo são bonecos de Jao. Jao tem seus problemas com relações elementares. Um jogo que é de relações elementares. Então leve em conta isso. Tá bom? Tá. Mas não respondo a minha pergunta. Eu tenho o albedo. Eu pego o Shori. Mais pra não do que pra sim. E o desempate é você. Tá. Eu não tenho nenhum dos dois. Ou você pega a Shori. Então nem se preocupa em pegar nenhum deles. Porque a Shori bate mais com o albedo sim. Bem mais. Mesmo hein. Bem. Eu vou ficando por aqui. Em breve deve sair um vídeo comentando a Darlequino. Porque é... Sim. Ela é tudo o que você queria e um pouco mais. Então se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra ajudar aqui o falido. Beleza? Ficando por aqui. Obrigado pra quem viu o vídeo até o final. Então falou. Tchau pra você. Tchau. 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 Tchau.